Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo desse domingo, dia 28 de janeiro de 2024. Falaremos aí um pouquinho do retorno do Flamengo, né, depois desse período de pré-temporada lá nos Estados Unidos. Uma pré-temporada que, na verdade, terminou até de forma frustrante para alguns torcedores, né. Hoje, ali na live que nós fizemos às 11 horas da manhã, a gente pôde notar bastante preocupação dos torcedores, principalmente com o sistema defensivo da equipe do Tite. E aí uma boa notícia para esses torcedores que estão preocupados é esse avanço, né, acordo não, mas avanço nas tratativas pelo Léo Ortiz. A gente já informou vocês que o Bragantino aceitou baixar a pedida e o Flamengo aumentou a sua investida no jogador, né, fez uma nova oferta de 8,5 milhões de euros para contar com o jogador de forma definitiva. Ele, inclusive, que atuou ontem pelo Bragantino, fez o gol, abriu o placar da equipe lá no Campeonato Paulista. Então, a tendência é que na semana que vem, quando a equipe, a delegação rubro-negra retornar ao Rio de Janeiro, as partes tanto de Flamengo quanto do staff do jogador, representado ali pelo Pitombeira, e do Bragantino se reúnam para, enfim, botar um ponto final nessa novela que já se estende aí por muito tempo, né. Porque o Flamengo, como vocês bem sabem, ele deixa os Estados Unidos no dia 30, mas não vem para o Rio de Janeiro. Ele vai primeiro para Belém, porque tem um compromisso no dia 31, contra o Sampaio Correia, pelo Campeonato Carioca, e só depois vem para o Rio de Janeiro para poder retornar a sua rotina no Ninho do Urubu, né, também apresentar o Matias Vinha, que é o novo reforço do Flamengo, que ainda não foi apresentado, ele desembarcou direto nos Estados Unidos, já trabalhou ali junto com o grupo, já está vivendo a parte de adaptação ali, mas ainda não foi apresentado de forma oficial. Então a tendência é que quando a delegação retornar ao Rio de Janeiro, haja essa reunião para que seja selado o acordo, né, pelo Léo Ortiz, ou então, claro, a permanência dele no Bragantino. Mas há um otimismo aí, tanto da parte do jogador, que quer muito ser jogador do Flamengo, quanto do próprio Flamengo, dos dirigentes, com essa nova oferta para que aí, enfim, se concretize essa contratação. Então, o torcedor que está preocupado pode ficar um pouquinho mais calmo e esperançoso e um desfecho aí pelo Léo Ortiz. Nesse vídeo aqui, falaremos também do Peterson, que já desembarcou lá em Curitiba, e do futuro do Mateuzinho, né, que tem algumas propostas aí na mesa e vai analisando qual o próximo passo na sua carreira. Antes de irmos para essas duas pautas, vamos fazer aquele nosso esquema, né, eu venho com as informações, vocês devolvem com curtida e compartilhamento para que esse vídeo tenha um alcance ainda maior e a gente aumente cada vez mais a nossa família S1 Live, que tem crescido na velocidade da luz, tá? Vocês estão de parabéns na divulgação, então espero que continue, assim, esse nosso trabalho em conjunto e a gente vá só ampliando essa nossa família. Bom, vamos falar do Peterson, né, assim como a pré-temporada da equipe profissional já se encerrou, a participação do grupo alternativo, que foi comandado aí pelo Mário Jorge, também pôs fim à sua participação no Campeonato Carioca, não conquistou nenhuma vitória, também não foi derrotado, né, foram dois empates, e o Peterson, que já tinha um acordo ali verbal com o Atlético Paranaense e o Flamengo, as três partes já alinhadas, permaneceu no Flamengo justamente para disputar essas duas partidas no Campeonato Carioca, até porque o Peterson é tido como um dos principais nomes, né, uma das principais joias dessa safra rubro-negra, que tem revelado bastante jogadores, né, tem tido um destaque muito grande aí no cenário não só nacional, mas no cenário também de fora, mundial, com os seus garotos do Ninho. Então o Peterson, ele já tem esse acordo, tá, verbal com o Atlético Paranaense, e hoje, no domingo, desembarcou em Curitiba para poder, enfim, assinar o seu empréstimo com o CAP, que vai até dezembro, tá, o vínculo dele com o CAP vai até dezembro desse ano, e existe aí uma opção de compra na cláusula do empréstimo com valor fixado de 3 milhões de euros, que representa aí cerca de 16 milhões de reais. Então, quando ele desembarcou, ele até falou com o jornalista Luiz Gustavo, que já o aguardava lá no aeroporto, disse que estava muito feliz, que quer fazer história com essa camisa, a ideia, inclusive, do Flamengo e do CAP é dar mais rodagem ao jogador mesmo, mais minutagem, já que no Flamengo ele teria muito pouco espaço, para que justamente ele consiga se desenvolver e mostrar aí toda a sua qualidade, toda a sua potência, e o Flamengo, quem sabe, possa vendê-lo por um bom valor, ou até mesmo aproveitá-lo na temporada que vem no seu elenco profissional. Ele já disputou 7 jogos pelo elenco profissional do Flamengo, mas não participou de nenhum gol, e ainda assim é visto como um jogador com muita qualidade, com muita capacidade, e aí a ideia é que ele consiga mostrar um pouco de todo o seu talento no Atlético Paranaense. Então, teremos aí uma assinatura, né, de contrato, assim que tudo for oficializado, ele for anunciado, nós voltaremos aqui no vídeo informativo para informar vocês também, beleza? Bom, para encerrar, falaremos um pouquinho do futuro do Mateuzinho, né, esse futuro também que está se estendendo, tem se estendido legal, o Mateuzinho estuda com muita cautela quais os próximos passos que ele quer dar na carreira, né, ele que tem uma preferência desde o início pelo Corinthians, inclusive recusou uma proposta do Bragantino, que o Flamengo tinha aceitado por 5 milhões de euros, ele não quis, não aceitou essa proposta, preferiu ser emprestado ao Corinthians em toda aquela situação que a gente já sabe, a gente já tratou aqui em vídeos com vocês, né, que ele primeiro teve um acordo de um empréstimo sem custo, depois o Corinthians passou a botar todas aquelas exigências, e aí não chegou em um acordo com o Flamengo, o Flamengo então pediu o retorno imediato do jogador, que até foi a campo ontem, né, ele participou aí de uma boa parte da partida, do empate, na verdade, contra a portuguesa pelo Campeonato Carioca, depois foi substituído, até porque nesse período aí de viagem pra cá, viagem pra lá, ele acabou se desgastando, também não teve todo o mesmo preparo dos outros jogadores, então foi substituído, e aí nesse meio tempo, enquanto o Flamengo disputava a partida contra o Orlando City, o Rodolfo Landin estava reunido com o John Textor lá nos Estados Unidos, que acompanhou a partida do Flamengo, logo depois eles sentaram para conversar, e o Flamengo aceitou a proposta do Botafogo por 4 milhões de euros pra contar com o Mateuzinho, esses 4 milhões de euros do Botafogo são fixos, tá, é um valor fixo de aí 21,2 milhões de reais pra ter o Mateuzinho. O Flamengo aceitou essa proposta, achou ótima, e aí a bola ficou com o Mateuzinho, né, como eu já disse, ele recusou a do Bragantino, então existe uma possibilidade que ele recuse a do Botafogo também, tá com ele a bola nessa negociação. Então a grande novidade sobre essa situação toda é que o Mateuzinho quer aguardar, pelo menos até amanhã, até segunda-feira, de acordo aí com uma informação do Vene Casa Grande, pra ver se o Corinthians cobre essa oferta do Botafogo e aí ele possa, então, fechar com o Corinthians. O Corinthians que, depois que melou ali aquela situação do empréstimo, ele fez uma oferta de compra também, que também é no valor de 4 milhões de euros, só que de forma parcelada, é diferente o molde, né, a proposta do Corinthians é diferente da do Botafogo. O Botafogo ofereceu 4 milhões de euros fixos, né, que são 21,2 milhões de reais aí na cotação atual, enquanto o Corinthians oferece o seguinte, 2,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão em metas. Então o Mateuzinho tá aguardando, vai aguardar pelo menos até amanhã pra ver se o Corinthians consegue cobrir a oferta do Botafogo, né, se ele vem com algum valor mais vantajoso e aí possa, enfim, então, fechar com o Corinthians, que é a grande prioridade dele desde o princípio, assim, desde o início, ele deu uma prioridade ao Corinthians, até porque ele vê como um grande mercado, um grande mercado não, uma grande vitrine pra que ele chegue na Europa, né, que é o grande objetivo dele, ele nunca escondeu isso. Então tá com ele, a bola tá com ele. O Flamengo já aceitou do Botafogo, a do Corinthians o Flamengo não respondeu, não deu retorno, mas a tendência é que se o Corinthians consiga cobrir a do Botafogo, o Flamengo também não impeça essa saída e o Mateuzinho, na verdade, ele tem essa cautela, essa tensão, esse cuidado, aguardando aí, então, uma oferta do Corinthians. Nós vamos acompanhar, né, ver se o Corinthians vai ter condição mesmo de igualar ou os 4 milhões fixos ou até mesmo superar esse valor, a gente sabe também que o Corinthians tem tido algumas questões e negociações pra depois a gente entender, então, pra onde o Mateuzinho vai. A tendência é que ele saia do Flamengo, a gente só não sabe se vai pro Botafogo ou se vai pro Corinthians. É uma novela, né, de alguns capítulos já também, já tem se estendido mais do que deveria, mas ficaremos acompanhando de perto qualquer novidade, vocês já sabem, redes sociais, né, tanto Instagram quanto o nosso Twitter, o X, na verdade, ou no nosso site, às 7 horas da manhã com o Jonas Stelman, 7 horas da noite comigo e às 11 também nas nossas lives. Inclusive, a live de amanhã é com o Mauro César, tem sorteio, tem muita coisa boa, então, fiquem com a gente que aqui na S1 Live é Flamengo a toda hora.